Depois que o Bloxfrut atualizou, ele trouxe frutas novas como a Leopard e também a Dog V2 Então hoje eu resolvi tá testando ela aí e chamei meus amigos o Plik e o Breno pra gente tá fazendo um PV pensando aí Entre a Dragon, a Dog e a Leopard pra descobrir qual a melhor fruta, qual é a fruta mais forte Bom, se você quer saber qual é a fruta mais forte, assiste até o final do vídeo Dá sua opinião aí embaixo porque eu também quero saber quais frutas vocês acham que são as mais fortes Bom, vamos lá pro vídeo Então tá, vamos começar essa briga aqui galera Vamos tá usando aí a Leopard, que é a nova fruta da atualização, né, essa daqui A Dog V2, que é o Nova Week e também a velha guarda aí, que é a Dragon, que o Plik vai tá usando Plik, você tá preparado pra ser esmagado por mim, pelo Breno, com essa frutinha aí? Ah, rapaz, deixa eu te falar Manda Ah, meu parceiro, você aguarde, cara, que você vai apanhar mais do que você apanhou na sua vida toda E Breno, o que você acha disso aí, Breno? Fala Vocês são muito malucos Mas vamos começar, galera, vamos fazer aí uma melhor de dois, uma melhor de três Não sei quanto tempo que vai demorar isso aqui Mas é basicamente isso, Dogelick, Dragon e Leopard pra gente descobrir aí qual a melhor fruta aqui do PD17.3 E pode vir pra cá, Plik, pode vir pra cá pra fora Pode começar já? Pode, já pode começar Peraí, não pode começar não Fala, Breno, o que que foi, Breno? Não falei nada não, mano, você que tá falando isso Ah tá, então vambora, vambora, começa, 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 toma aqui Pode vir, Plik, pode vir, Plik Cadê você? Cadê você? Eita, tigre, pode se mexer Também essa, essa larga ticha aí Ah não, ah não, peraí Não, joga de novo, ó Ai, que isso, ovo, mano Tu me acertou dessa vez Também essa larga ticha, ele tomou uma de 20 minutos Ai, ai, que isso Ufa, ainda bem que eu bati no Breno bem na hora que ele usou o ataque Vambora, vambora Toma Ô, o Breno tá fugindo demais da briga, viu, Plik Eu não queria falar nada não Eu tô fugindo demais da briga não, velho Vocês que estão se enfrentando muito aí Me deixando de fora Eu acho que a gente tem que se unir em prol de uma sabedoria maior aqui, tá certo, Plik? Eu que tô fugindo agora O cara tá fugindo da briga, mano, que isso Peraí, eu acho que eu não tô conseguindo acertar o Breno por algum motivo, velho Eu tô com equiativo Ah sim, você já me acertou já Ah tá, tô Já cancelou o ataque meu, velho Ah, é verdade, né Ah, deu Ah, não Que isso, foi nós dois pegos no ataque, cara Meu Deus do céu Eu tava brincando, cara Ô, Breno, você tá muito agressivo com essa coisa aí, rapaz É, velho A prota que tá boa, né, mano É showcase, é? É showcase, showcase aqui, ó Esse é o que eu te matar aqui, o Kodak, já viu? Não, não vi, não queria ver não, não queria ver não Nossa senhora, eu vou morrer, eu vou morrer Isso, isso Nossa senhora Calma, 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 calma Ele vai, tô Não, não, não Vou dar um fora, vou dar um fora, vou dar um fora Calma aí, calma aí, galera Tô aprendendo a jogar com isso aqui, mano Cadê a umidade? Cadê a umidade no coração desse povo? Ele elimina o Kodak Aqui, ó Aqui, ó Ó, já toma Nossa, eu vou morrer Já tomou mil Meu Deus, é muito difícil, fala Não é por nada não, mas você vai tomar agora Errei Ih Eu tô errando Eu não botei fé, não botei fé nesse ataque não Eu sou meio ruim, né? Meio? Nossa senhora, viu? Já pensou se fosse muito? Mas você que tá morrendo aí? Eita, mas eu tô Calma aí Eu tava brincando Calma, calma É que eu tô aprendendo ainda Não joguei com essa fruta Joguei só pra fazer showcase Tá falando muito Toma aí, ó Toma aí, ó Falou demais 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 Ai, deu ruim Deu ruim Toma aqui, ó Nossa senhora, machucou Machucou Alguém tomou Alguém tomou Foi, ó, eu tô falando que que o Breno não tá participando das tretas Olha ele lá, afastado, ó Continuaram correr atrás dos outros É porque, né, tem que ir atrás de quem odeia Ó, esse cara, rivalidade brava mesmo Nossa, que isso? Meu Deus Tomaram muito Tomaram muito Calma, calma, calma Calma aí que eu vou eliminar o tigre ali, Breno Calma aí, faz temporária Calma, 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 galera Calma, 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 calma Sai daqui, Plik Mas esse tigre gosta de correr, né? Nossa senhora Tomou Nossa senhora, quase Quase, quase, quase Meu Deus Kodak, volta Ele é Ele não é ponto de correr, não Mas de correr Ai, não Eu vou morrer Eu vou morrer, não Não, Plik Me ajuda aqui, Plik Amizade, Plik Não O Plik que me matou Maldito Não, cara Eu ataca Eu matei no combo ali Ai, eu morri, velho Te pedi uma ajuda Eu te ajudei Nossa, velho Vai lá Vamos ver quem dos dois que vai ganhar, velho Pelo amor de Deus O Breno com certeza Eu sei nem o que eu tô fazendo Ô, o Breno me deu muito dano, velho Que isso, Breno Por que você é assim desumilde, cara Ele é desumilde, né Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha isso, olha isso Mas comprou meu jogo e o seu Olha isso, olha isso Olha a vida que ele tirou, mano É, não, 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 não Muito roubado Que isso, mano Sai, sai Tu sabia que ele aprendeu a fazer um combo Um combo que tira toda a vida? Morreu, morreu Ele treinou Mas ele foi em off Ele treinou Eu juro pra vocês É a terceira vez que eu vou fazer Você treinou em off Você treinou em off Ele treinou em off Ô, Plik Eu juro pra você, mano Vamos fazer uma estratégia aqui, Plik Uma foi showcase Eu, eu, aceita ali Ô, Kodak Eu acho que eu e tu perto Aceita ali, Plik Aceita ali, Plik Ok, isso, mano Ó, galera Ó, galera Trê No próximo, a gente começa o próximo round aqui, tá bom 3, 2, 1 E valendo tudo agora Vambora, vambora 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 Vambora, vambora Seca o Breno Seca o Breno Nossa, eu já apanhei Já apanhei Meu Deus Olha isso Me ajuda, Plik Me ajuda, Plik Eu já vou morrer Bate nele Bate nele A gente tá em ali A gente tá em ali, Plik Meu Deus, Plik Ele vai matar Que isso O cara tirou minha vida toda Virei um dragão Agora eu fiquei forte Vai lá, Catixa Ele tá atrás de mim, Plik Não deixa, não deixa Relaxa, relaxa Relaxa, vai dar tudo errado Que? Que? Não era esse o objetivo Breno, para de desviar dos meus golpes Fica parado Ó, aceitei ele Boa, boa Consegui tirar o ataque do Nitu Ué, mas não acerta não Eu vou morrer Plik, eu vou morrer Você tá tomando dano, não? Plik, eu tô com 3x de vida Tô com 3x de vida, Plik Ah, tô, tô tomando dano Ah, não, beleza Ele tá atrás de mim, Plik Dá um jeito aí, dá um jeito Plik, ele tá vindo Ah, mas eu não consigo acertar Ele vai ficar indo mesmo atrás de você O cara, o cara simplesmente não tá nem aí Calma aí, ô, Kodak Calma, eu vou, eu vou ser o saco de pancada agora E você dá dano, beleza? Tá bom, tá bom Vambora, vambora, vambora Vai, vambora, vambora Ai, meu Deus, vai dar tudo errado O que tá acontecendo, velho? Acertei ele, acertei ele Vambora, vamos atrás dele Acertou, acertou Não, eu vou morrer Eu tô com 200 de vida, Plik Para, para, não morre não Breno, calma, calma Fica aqui, Breno Fica aqui, Breno Fica aqui, Breno Boa, boa Corre muito, corre muito Tô correndo, tô correndo, tô correndo muito Enquanto isso, eu tô tentando acertar ele aqui Mas tá difícil Aí, ele me acertou Aí, boa, boa Acertei uma 4 mil de vida, eu tirei dele Vamos Boa, boa, boa Agora, ele vai tomar outra aqui, ó Tomou? Vamos pra cima, vamos pra cima dele Relaxa, relaxa Vai dar tudo errado Não, não é isso que tem que acontecer Ele vai matar Acertei ele Acertei, acertei Eu tô com 600 de vida, tô com 600 de vida Corre muito, corre muito Eu tô fazendo isso Eu tô fazendo isso há muito tempo Desde que eu não comecei o vídeo Aperta C aí, Kodaka Aperta C Eu vou dar alt F4 do jogo Eu vou correr o máximo possível Ele vai matar? É agora Ele é imorrível Ele é imorrível, cara Imorrível, simplesmente Não dá A fruta dele é mais roubada, acho Muito roubada Muito mais roubada, eu acho Nossa, eu tenho certeza Não é o acho, né? Eu acho que eu tenho certeza Ô, vamos lá Ele tá quase morrendo Ele tá quase morrendo, viu, Plick? Tá com vida máxima Beleza A gente não Parece que ele não toma dano Ai, morri Morri Eu só posso estar com o Ali Com o Breno Que eu não tô sabendo Mano, acho que ele não Acho que ele não Habilitou PVP, mano Peraí, Plick Ah, não Não, não, Plick Você não fez isso, Plick Ah, não Ah, não Ah, não, velho Depois desse fiasco aqui Eu vou embora, galera Fui derrotado pelo Breno No X1 Enquanto eu achei que tava Em dupla do Plick É, agora Agora a gente vê de fundo A lagartixa sendo espancada Enquanto eu vou embora, galera Agora sim Tchau pra vocês